Nós somos Remax e vendemos mais casas do que qualquer outra imobiliária. Somos mais experientes, com mais conhecimento e com uma rede de contactos mais forte e unida. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que apenas agentes imobiliários. E diariamente somos mentores, orientando os clientes até ao lar perfeito. Somos consultores, ajudando as famílias a tomar a melhor decisão. E por vezes até parece que somos empreiteiros, decoradores em part-time ou até mesmo psicólogos. Vivemos no seu bairro, marcamos mais visitas, fazemos mais chamadas e atendemos cada vez mais clientes. Trabalhamos muito para que a compra ou venda da sua casa seja o mais tranquila possível. É por isto que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus familiares, aos seus amigos. E também é por isto que vê cada vez mais o símbolo Remax por todo lado. O símbolo de uma grande imobiliária. Remax. Sonhar de olhos abertos.